Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós? Qual que é o seu nome? Walter. Walter, que é serralheiro, né? Walter, serralheiro. Walter, o que aconteceu lá no lixão? Não, não aconteceu nada. Eu fiz umas treliças pra prefeitura, pra pro transbordo do lixo. Tá lá no local e agora eu vou fazer a montagem, recebi tudo em dia, tudo certinho. E agora eu vou fazer a montagem dos pés direitos, jogar os ferros em cima, pra poder colocar o telhado do transbordo do lixo. Tá ali na parte do transbordo, você que vai fazer a cobertura. Isso, eu vou fazer a cobertura. A parte de estrutura de ferro, é você que vai fazer? Isso, está pronta, só vou montar. Mas você pagou um veneno aí pra receber esse dinheiro aí, não pagou? Não, foi de firma fora que retira o lixo do transbordo, que me pagou, mas correu tudo belezinha. Quanto que custou esse serviço aí? Olha, foi só mão de obra. Eu fiz uma mão de obra aí por 4 mil reais. 4 mil reais só? Isso, é. Quem que entrou com o material? O rapaz que retira o lixo do transbordo. O rapaz que retira o lixo? Isso. E quem quiser contratar seu serviço aí, qual que é o telefone? Onde que te encontra? Opa, é do Soares. O telefone é 4681 2063. Tá certo. Quando que vai ficar pronta aquela cobertura? Mas dentro de uns 10 dias está pronto, coberto, bonitinho. Então dia 28 de março o prefeito vai inaugurar a cobertura? Está prontinho. O prefeito vai inaugurar a cobertura do transbordo? Com certeza. Dia 28 ele vai inaugurar? Vai, com certeza. Vai entrar no cartaz da... Opa, da nossa cidade aí. Tá certo então. Falou? Falou. Um abraço. Um abraço. É galera, 7 de outubro, não se esqueça. Francisco Júnior pra prefeito e Roberto Lamartino vice. Vote 23. É 23 e confirma. É 23 e confirma. Francisco Júnior pra prefeito.